O Deus é bom pra mim Cuida de mim e comigo vai Jamais estou sozinho No meu caminho, comigo vai No meio da tempestade Eu sinto a sua mão Que me levanta, que me sustenta E me ampara em plena escuridão Olhando no horizonte Atrás dos montes Eu vejo o sol nascer Olhando no azul do céu Vejo as estrelas E sinto o seu poder O risco descontraído De uma criança Quando a beleza traz Por isso eu canto E enxugo o pranto Meu Deus sabe o que faz Vou pela vida cantar Seu grande amor anunciar A toda a gente Vou dizer Que esse amor Todos devem ter Grande amor Sublime amor O amor de meu Deus Olhando no horizonte Atrás dos montes Eu vejo o sol nascer Olhando no azul do céu Vejo as estrelas E sinto o seu poder O risco descontraído De uma criança Quando a beleza traz Olhando no horizonte Eu canto Enxugo o pranto Meu Deus sabe o que faz Vou pela vida cantar Seu grande amor Anunciar A toda a gente Vou dizer Que esse amor Todos devem ter Grande amor Sublime amor L'amor de meu Deus Grande amor Sublime amor L'amor de meu Deus O que é 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 o que Tchau, tchau.